Oi meninas, eu vou estar apresentando para vocês agora os ingredientes que eu estou utilizando para fazer a polpa detox. E esses ingredientes, eles têm bastante valor nutricional e pouco valor calórico. E vocês vão gostar, porque para quem faz academia ajuda a gente a ter disposição, energia. E quem faz academia precisa estar sempre com muita saúde para aguentar o pique. Então, vamos lá. Eu vou estar utilizando duas folhas de couve, metade desse abacaxi, vou descascá-lo, uma maçã, gengibre e uns 200ml de água. E ele vai estar rendendo, eu vou mostrar para vocês depois. Vou estar colocando nos copinhos e colocando no congelador ou no freezer. E um dia antes eu vou estar retirando para ele ficar descongelado e tomar. Então meninas, o nosso detox ficou pronto. E rendeu seis copinhos de 120ml mais ou menos cada. Podem tomar gente, vocês vão gostar, sacei a fome. Deixa a gente com bastante disposição, quem vai fazer academia aí vai se sentir bem disposto. Valeu? Obrigadão, hein? Obrigado. Obrigado.